Um adolescente de 15 anos, minha gente, 15 anos, ele é apontado como líder de uma quadrilha. Ele foi apreendido pela polícia na zona oeste de São Paulo após uma intensa caçada. Na mesma região, um suspeito foi morto durante uma perseguição. Acompanhe. As batidas na lateral do carro são o resultado de uma perseguição na zona oeste de São Paulo. O veículo de placa clonada havia sido roubado no último fim de semana e foi identificado pela polícia que fazia patrulhamento na região. Mas o motorista e outros dois indivíduos que estavam no carro tentaram fugir ao serem abordados por PMs. Eles efetuam o roubo e trocam a placa. Então trocam a placa, só que às vezes essa placa que eles colocam, as características são muito discrepantes da placa real. Os suspeitos saíram ali daquela rua e atravessaram as duas pistas da avenida numa manobra perigosa. passaram por cima do canteiro central para chegar na entrada da comunidade que fica logo ali atrás. Só que na tentativa de fuga, o carro em alta velocidade atingiu um ciclista que passava aqui pela ciclovia. Olha a quantidade de viaturas, impressionante a resposta da polícia. Várias viaturas cercam a Águia 14, que equivale a 25 viaturas, de acordo com o levantamento do coronel Tassílio. Os suspeitos abandonaram o veículo ao chegar na comunidade e tentaram escapar a pé. Mas os PMs continuaram atrás deles. Ruas foram interditadas e os criminosos não tinham para onde correr. Os três ocupantes do carro foram capturados e levados para esta delegacia, que fica bem ao lado da comunidade. Um dos três indivíduos trazidos para a delegacia é um adolescente de 15 anos, apontado como líder do grupo. De acordo com a polícia, apesar da pouca idade, ele já era procurado por pelo menos 13 sequestros. Esse menor, ele inclusive foi preso pela nossa equipe, só que por ser menor ele não permaneceu detido. Ele é um dos mais violentos que tem, ele é em regra andar armado e a gente hoje conseguiu prendê-lo. O verdadeiro dono do carro, utilizado pelos suspeitos, esteve na delegacia e reconheceu os detidos. O ciclista atropelado foi levado consciente para o hospital e passou por cirurgia, mas está fora de perigo. A poucos quilômetros dali, uma outra perseguição terminou em troca de tiros. O suspeito dirigia este carro prata, que teria sido roubado. O homem desobedeceu a ordem de parada da polícia e acelerou. A perseguição terminou em uma rua do Jaguaré, na Zona Oeste. O motorista estava armado e atirou na direção dos policiais, que revidaram. O suspeito foi baleado no peito, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.